Atribua também o aprendizado. E, evidentemente, quem participou dos primeiros debates foi tendo ali uma experiência que nenhum de nós estávamos acostumados e você foi adequando por conta de um pouco de um dos personagens aí. E atribua também ao eleitor. Porque aquelas pessoas que estão fazendo muitas agressões, essas pessoas que estão fazendo esse desrespeito, estão com o seu alto índice de rejeição. Então, ali, o que acontece? O candidato está percebendo. Peraí, esse negócio de ficar batendo... Então, ele pergunta uma parte da população que gosta disso. Mas, ainda bem, pelo tempo da nossa democracia, a grande maioria rejeita. Portanto, aquele que é agressivo, aquele que está atacando, aquele que fica ofendendo, criando mentiras, as provocações pontuais, a tal das ondas de ataques, foram barradas também pela população. Então, ele vai na pesquisa e diz o seguinte, olha, eu te rejeito. A alta rejeição tem... Tá aqui... Eu te rejeito. Música... O que é isso?